Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson. Antes de mais nada, agora não é vídeo de like, nem pedi também pra você que tá vendo esse conteúdo aqui, é sinal que você talvez nem conheça o Warframe, nem sabe o que é o Warframe. Bom, gente, eu já tô jogando Warframe, essa aqui é minha segunda conta, tá? Então, eu vou deixar aqui 5 motivos pra você jogar Warframes e 2 pra você não jogar Warframes, beleza? Seguinte, vamos começar pelo lado negativo do jogo, tá? Pra você entender um pouquinho, depois de um certo tempo se jogando, mas depois de umas 300 ou 400 horas jogando, vai ter uma parte que é repetitiva? Vai. Mas como você pode alterar essa parte de repetição? É você ter alguns amigos, se jogar sozinho, não é bom jogar Warframe sozinho, tá? É um jogo que fica mais fácil de jogar com grupo, tá? Se você for procurar pra jogar sozinho, 100% sozinho, sem ter ninguém pra conversar, você vai achar realmente esse jogo um pouco repetitivo, tá? Então, se a proposta é fazer amigo, calma que você vai gostar do que a gente tem pra explicar aqui. Segundo, que não é um lado que não é bom, rapaz, você vai jogar isso aqui muitas e muitas horas. Eu falo o seguinte, é um jogo viciante, é, é. Se você tem tempo pra jogar, você joga Warframe. Se você tiver, assim, digamos, se você tiver procurando um jogo de meia hora, de 10 minutos, 15 minutos, rapaz, joga outra coisa, um jogo rápido, tipo um jogo rápido que eu falo assim, Valorant, um CSGO, sabe assim, aqueles jogos que você pode fazer alguma coisa assim, que você vai fazer a partida e acabou? Tá, tudo bem que Valorant e CSGO, gente, você tem que praticar muito, hein, gente, não é criticando, não. Se você quer ser bom no jogo, eu falo o seguinte, não tem como você ser bom no jogo jogando pouco. Se você quer ser bom no Valorant, no CSGO, como eu dei o exemplo, tá? São jogos rápidos, você vai jogar lá, partidinha rápida, ou você vai morrer muito rápido, tá? Quer ser bom nesse jogo? Você tem que jogar muito. Como no caso do Warframe. Quer ser bom no Warframe, você tem que jogar demais, tá? Então, a diferença do que eu vejo com esses jogos que são mais práticos, que eu falo, tanto CSGO quanto Valorant, é que você vai poder jogar lá, digamos, uma hora por dia. Jogar uma hora por dia, você tem uma condição de ser um bom jogador. Não um jogador ótimo, porque os caras que são pró, os caras jogam oito, nove horas, tá? Então, assim, não é uma crítica pra esses jogos, eu tenho uma facilidade. Já o Warframe, gente, assim, não tem como você ser bom jogando meia hora por dia. Não tem como ser bom jogando uma hora por dia. O Warframe vai te pegar aí, pra você ter um tempo, jogar duas horas por dia, que é necessário pra você ter um ano, tá? Se você jogar duas horas por dia, durante um ano, você vai ser um bom jogador, tá? E dá pra fazer muita coisa interessante. Agora, vamos falar dos positivos do jogo. Primeira coisa que eu falo do jogo, o jogo é grátis. E gostou, né? O jogo é grátis. Então, o que você tem no jogo? Tem umas opções no jogo, porque a empresa tem que ganhar dinheiro, de alguma forma. Então, assim, você vai sentir, às vezes, dificuldade de conseguir espaço. Porque, assim, esse jogo, você tem 40 personagens, até mais, tá? Então, você ganha dois personagens, você ganha uma parte que pode pôr arma. Então, imagina só, esse jogo tem 40 personagens, mais de 500 armas. Então, a maneira que a empresa buscou de conseguir ter lucro, né? Pra pagar os funcionários, é vender espaço. Mas só que ela te dá total condição de você conseguir esse espaço, também, de uma forma gratuita. É trabalhoso? É, mas é divertido, tá? Então, assim, o jogo, ele é grátis. Ele é complicado na hora de você conseguir espaço. Mas ele dá toda a ferramenta pra você conseguir ter, também, a mesma coisa que eu tenho no jogo. Imagina só. O pessoal, às vezes, colocou nos comentários aqui anteriores, né? Que é assim, ah, Dan, mas você tá falando aí de uma conta sua, conta antiga, de dois anos e meio que você joga e tal. Então, o que eu fiz, gente? Eu queria uma conta do zero. Eu vou deixar aqui no card, no final, que chama Baby Frame. Você quer jogar Warframe, você tem um vídeo. Um vídeo não, é um 122 vídeos. Passo a passo, de cada etapa, você vai assistindo o vídeo e jogando. Não tem como você não ser um bom jogador. Vai ser ótimo. Mas, vai se divertir demais. Segunda coisa que o jogo é bom. Aqui, gente, tô na colinha, tá? Porque você vai ficar esquecendo. Segunda coisa que o jogo é muito bom. Conteúdo. Rapaz, olha só. Aqui, você tem o universo, tá? Cada planeta desse, só pra ter uma ideia. Se você clicar aqui na Terra, você vai ter aqui, ó. Insetos. É um mundo aberto. Cada aqui é uma missão em uma parte do planeta, tá, gente? Mas, aqui, é um mundo aberto. Que você vai gastar umas... Um pouco que você vai gastar aqui, pelo menos aí. Você vai jogar aqui, mais de 50 horas só nesse mundo aberto. E você vai voltar várias vezes lá. Que tem várias missões. Sem boss. Tem umas coisas... Uns prêmios bacaninhas, tá? E, assim... A Terra tem o mundo aberto. E, por enquanto, também em Vênus, tá? Tem o mundo aberto. Que é aqui em Fortuna, tá? Então, esse jogo aqui... Imagina só. Se eles estão criando conteúdo... E não param... Então, a gente vai ter mais mundo aberto em outros lugares. Meu, o jogo é muito grande, tá? E, assim... O conteúdo vai ser muito vasto. Tem muita missão. Missão de espionagem. Depois eu vou voltar pra nave e explicar pra você, cara. É que, assim... Eu fiquei empolgado. Porque o jogo é muito bom, tá? O jogo é muito bom. Segundo. Comunidade. Aí, sim. Igual eu falei assim... Qual que é a dica que eu te dou? Não joga sozinho esse jogo, tá? Aqui no meu canal tem um Discord. Você pode ser o cara iniciante do zero. Você vai ter o BabyFrame como uma guia de jogo. E você vai ter também, gente... O Discord que tem bastante gente pra te ajudar. E não só conversar com você. Responder as suas dúvidas. E pegar na mão e jogar com você. Tá? Porque o jogo, assim... Tanto alguém que tem maestria... Aqui o level é de maestria. Maestria é um, dois. Atualmente no jogo, ele tá quase chegando a 30, tá? Então, a gente tá no 29. Os caras mais... Mais... Mais tempo de jogo, né? Não é profissional. Mas os caras que se divertiu muito. Tá no 29. E você começa no bizinho lá no macia zero. Mas o 29 pode ajudar você. Não impede nada, tá? Não é bom porque vai facilitar demais. Tem uma história. Gente, tem muita história no jogo. O jogo tem um conteúdo muito vasto. Depois eu vou rodar uma historiazinha pra vocês verem aqui, tá? O que tem aqui? Console e PC, tá? Isso é bacana. O mesmo conteúdo que você tem pra console, você tem pra PC. Então, se você tá buscando no console um jogo... Eu não sei como funciona no console. Eu acho que no console você tem que comprar... Eu sei que no Xbox você tem que pagar por mês, tá? Mas eu sei que no PC é grátis, tá? Mas o mesmo conteúdo que você tem no console, você vai ter também pro PC. Primeiro lança no PC uma atualização. Passa uma semana, duas semanas, ele lança pro console. E a quinta parte que eu falo pra você que vale a pena é a diversão. O jogo tem muita coisa no jogo. Muita coisa, gente. Então, assim... Você tem um jogo grátis, você tem conteúdo, você tem comunidade, você tem um jogo que é de PC e também pra... Pelo que o PC e o console não jogam entre si, tá? Mas o conteúdo mesmo. E a diversão, você tem muita coisa. Muita coisa aqui dentro mesmo, gente, tá? Então é o seguinte. Só pra terminar um pouquinho esse resumo. Que se eu for falar pra você, gente... Tem aqui, ó. Eu vou deixar no final do vídeo. Tem encarte Baby Frame. Você vai seguir o vídeo ali. Não tem como você não saber jogar, tá? Entra no Discord também. Vou deixar depois um linkzinho embaixo do vídeo tem um... Embaixo desse vídeo vai ter um Discord. Onde você pode instalar ele. E é uma sala de bate-papo, tá? Como funciona assim? Pra você ter uma ideia. Isso aqui é o mundo aberto, né? O universo aberto, né? O universo aqui. São várias missões. Na Terra e veram-se é algo atípico que são o mundo aberto gigantesco, tá? E aqui, gente. Isso aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Isso aqui é a minha nave, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. É a minha nave, tá? Eu tô dentro da minha nave. Então ali, ó. Tá vendo? Você vai ser um celular. Tá vendo aqui, ó. Beleza? E minha nave tem várias coisas aqui dentro. Tem armas, tá? Então assim. Não dá pra falar muita coisa pra você. Tem uma foja com vários tipos de armas, né? Tá vendo aqui, ó. Aqui são armas. São artframes, tá? Só fazer um resuminho. Tem um vídeo meu sobre... Passa a passo. Cada coisinha disso aqui, tá, gente? E aqui o principal é o seguinte, ó. Vamos fazer só um modo de uma historinha aqui, ó. Se você estiver muito rápido, gente. Porque assim, o pessoal não gosta desse vídeo longo. Mas deixa eu pegar aqui, ó. Nesse console aqui, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Então a gente vai fazer só um resuminho. O que que tem aqui, ó? Isso aqui, isso aqui, essa máquina é o universo do que tem. Isso aqui, ó. Imagina só. Isso aqui são os artframes do jogo, tá vendo, ó. Cada um desse aqui são um personagem, tá? São personagens diferentes, gente, tá? Tem as lições normais e as lições primes, tá? Cada um com uma habilidade e uma magia diferente. Você também tem aqui as facções, tá? Que são os seus inimigos. Olha só. Olha a infinidade. Olha só. Quanto tem... Eu vou passar o modo aqui, ó. É muita coisa. Coisa que eu nem liberei ainda, tá? Vamos pegar aqui, ó. Os mods. São tipo umas cartinhas que você coloca nas armas. O jogo até... Ó. Até deu uma travada no negócio ali. Tanto que, ó. Isso aqui, gente, são as cartinhas que você vai colocando, ó. Tá vendo, ó. Essas cartinhas você põe em uma frame e põe nas armas. Gente, é assim. É muita coisa. É muita coisa. Você vai fazer aqui. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Assim, não é... O jogo não é pequeno, gente, tá? O que mais a gente tem aqui, ó. Aqui são as armas em si, ó. São só armas, gente. Olha só. Armas, 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 armas. Tá vendo, ó. É muita arma. Cada arma builda, tá? Pra você ter uma ideia. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Pra continuar aqui, ó. O que você vai fazer, ó. Pegou uma arma. Gente, isso aqui é um super pulo, tá? Só pra você entender. É um resumo. Você vai assistir o vídeo meu que tem resumo. Aprimorei uma arma, tá vendo? Essa arma aqui, ela vai ter uma... Você vai ter configurações de armas, tá? Assim, você coloca um item aqui. Ele vai dando mais crítico, mais chance crítico, tá? Isso aqui é da arma. Você tem um personagem. Aqui, aprimorei, tá? A personagem é a mesma coisa. É que eu tô buildando um personagem. Tá vendo, assim? Gente, é gigantesco. Então, só te falo pra você. Vale a pena jogar o Airframe? Vale. Aqui no finalzinho, ó. Eu vou só mostrar aqui uma historinha. Que eu acho muito legal aqui. Quer ver, ó. Isso aqui é o universo. Vou pegar a jornada aqui, ó. Pra você entender uma coisinha. Porque o jogo é muito legal. Vou pegar uma coisa que você vai gostar. Vamos fazer aqui, ó. O que eu posso mostrar pra vocês? Pra deixar você com gostinho. Quero mais conhecer o Airframe. Vou pegar essa aqui, ó. A nova era. Isso aqui nem liberou ainda, ó. Vai liberar isso aqui ainda, gente, tá? Ó. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Só pra vocês entenderem como que é. A plástica do jogo é bonita, tá? Eu não vou nem entrar ali dentro do jogo. Mas aí você acompanha assim. A cinemática, o jogo. Ele é muito bem feito. Por ser um jogo grátis. Esse jogo é legal, ó. Só pra você acompanhar um pouquinho. Você sente o gostinho. Do jogo. Isso é uma facção, tá? Vale a pena jogar, gente. Se você tá com a dúvida assim. Será que eu jogo? O cara falou pra caramba do jogo. Vale. Eu sou um tipo de jogador. Que é o seguinte. Aqui no meu canal. Tem Diablo. Tem... É... Heifstone. Tem... Um pouco também... De... Heroes of... É... Heroes of... Storm. E Warframe, tá? Todos os jogos que eu tô te falando. Eu joguei... Diablo. 20 mil horas. Warframe, eu tô com... Dá pra explicar. Umas 4 mil horas. Heroes of... 5 mil horas. Aqui no... Warframe, eu tô com umas... 5 mil e 500 horas. Então, assim. São jogos que eu joguei muito. Então, eu posso te falar assim. É... Vale a pena. Tanto é o seguinte. Ó... 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 Um bônus. Tem empresas querendo comprar Warframe. Porque a empresa que é... Que ela é detendora dos direitos do Warframe. Tá recebendo um monte de propósito. Umas empresas muito grande. Querendo comprar Warframe. Por quê? Se não fosse bom. O jogo foi lançado em 2013, gente. E ele continua sendo muito bom. Tá? Vou mostrar outra historiezinha aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Isso aqui são... Ó... Esse aqui. Esse aqui é uma coisa nova. Deixa eu ver como eu vou mostrar pra você. Ver filme. Aqui foi remasterizado. Tem uns lugares que foram remasterizados. O Warframe, cara. E assim. O concorrente dele é o Destiny 2. Tá? O Destiny tem um lado bom. E o lado ruim. Lá do bom. Tem bastante... Muito player. Acho que tem mais player que o próprio Warframe. Mas o ruim tem que ficar pagando, né? E aqui é grátis, cara. Não tem o que falar, ó. O jogo... Ele é bem feito, né? Você é um jogo grátis. Não é... Não é que assim... Falando... Só bem da empresa. Mas assim. A empresa... Ela continua... Por conteúdo. Fica... Fica... Fazendo atenção pros... Pros players. Fica inovando. Se você pegar players. Você tem amigos que jogam dentro do beta. Que falam que a evolução dele pra cá é muito grande, entendeu? Ele evoluiu demais. Ó, e isso aqui é um personagem, gente. Que lançou, chama Proteia, entendeu? E sempre quando lança um personagem, tem umas histórias bacaninhas, às vezes. Proteia. É... Joga. Joga o Warframe, rapaz. Joga o Warframe, que vai valer a pena, tá, gente? Então assim. Pra encerrar aqui. Tá, então assim. Esses são os motivos. Ah, deixa eu só mostrar o seguinte. Essa é uma conta nova, como eu falei pra vocês. Tem um vídeo meu com quase o mesmo tema nesse vídeo. É o vídeo mais... Deve ter uns 3, 4 meses, tá? Só que aqui eu quis mostrar o que eu falei pra vocês. Eu queria uma conta do zero. Deixa eu colocar a estatística aqui, tá? Olha aqui, ó. 15 e 49 horas, tá? Então assim. Eu sou um jogador que tem uma conta antiga. Com mais de 4 mil horas. Refiz o jogo. Que eu criei a série Babyframe. Pra poder mostrar se era bom. Então agora a minha opinião, depois de ser refeito outra conta. Vale a pena? Eu gostei. Eu fiz de novo. 15 e 49 horas numa conta nova. Beleza, gente? Então, se você puder se inscrever no canal. Gente, ajuda aí. Dá o like no vídeo. Se inscreve. Apera o sininho. Se você quer jogar Warframe. Você tem conteúdo gigantesco no meu canal. E você vai fazer muita amizade, tá? Então se eu tenho Discord. Tem o Babyframe. Que é uma série que eu fiz pra iniciante. De passo a passo. Até ser um bom jogador. É só baixar o jogo, tá? Escreve lá Warframe. Download. Vai no site deles. Baixa lá, rapaz. E vem jogar. E tem muita menina jogando também, viu? Rapaz, assim, né? No bom sentido. Mas tem bastante mulher jogando também. Falou, pessoal? Então, deixa seu likezinho aí. E vem jogar comigo. Falou, pessoal? Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.